Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Foi só uma ilusão, não tenho mais nada a ver Sei que é difícil, mas vou me libertar Vou fugir dessa prisão, vou curar meu coração Eu vou te deixar e te esquecer Não vou mais chorar por você Escute a minha voz e sente que a solidão Não quer mais eu Alô galera, aqui é o DJ Neném e eu tava com saudade de vocês, viu? O Fenômeno está de volta! DJ Neném e Banda! Não vou mais chorar, não vou mais sofrer Foi só uma ilusão, não tenho mais nada a ver Sei que é difícil, mas vou me libertar Vou fugir dessa prisão, vou curar meu coração Eu vou te deixar e te esquecer Não vou mais chorar por você Escute a minha voz e sente que a solidão Não quer mais eu Não quer mais eu Eu vou te deixar e te esquecer Não vou mais chorar por você Escute a minha voz e sente que a solidão Não quer mais eu Não quer mais eu Eu vou te deixar e te esquecer Não vou mais chorar por você Escute a minha voz e sente que a solidão Não quer mais eu Não quer mais eu Eu vou te deixar e te esquecer Não vou mais chorar por você Escute a minha voz e sente que a solidão Não quer mais eu Não quer mais eu